E fala rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou fazer um vídeo aqui com vocês pra mim tentar entender junto com vocês aqui o que que tá acontecendo Há um tempo atrás eu comecei a ver que rolou umas notícias em Portugal, no YouTube de Portugal Era em relação ao estrada, tinha estrada, um negócio assim com outros youtubers E eu pra falar a verdade cara, não me interesso por treta, essas coisas, então eu não sei nada do que aconteceu basicamente Então meio que depois disso acalmou um pouco os ânimos e tal e recentemente voltou novamente essa treta, já faz uns dias E de novo cara, eu falei, mano nem vou atrás pra eu tentar entender porque eu não gosto de treta, velho Não gosto de me envolver, tô há 6 anos no YouTube e não tenho nenhuma treta aqui no YouTube Cara, eu não gosto desse negócio de internet assim, tretando Só que muita gente fica pedindo pra mim falar, Tiz, fala sobre, Tiz, dá sua opinião, Tiz, o que que você é Né, vamos com calma Bom, eu não tenho opinião porque eu não sei e eu não gosto desse negócio de treta Mas eu quero aqui, junto com vocês, ver o que que tá acontecendo e tentar entender aqui Então basicamente a gente vai fazer um react aqui e tentar analisar o que tá acontecendo Como eu falei cara, não quero me envolver, então eu não vou dar minha opinião, não sei o que Porque eu não gosto desse negócio de treta, tô deixando bem claro aqui Senão daqui a pouco nem me ataca aí, velho, por que você ataca? Mas antes, esquece, meu Instagram tá na descrição, Thiago Lama Tic, segue lá que é muito importante Então eu vou botar os fonezão aqui, porque a gente vai fazer um react, mano Então, ó como que o meu fone é bom, ó Ele já desce o microfone Então galera, vamos lá, eu achei um vídeo aqui que é do canal Tuga News É um canal de notícias aí de Portugal Que é muito bom, aliás, é muito bom Porque como eu não entendo muito, eu não tô ali no meio Pelo menos eu consegui entender um pouco mais o que tá acontecendo por esse canal Então ele separou aqui o vídeo explicando tudo Tá tudo explicado, ele separou, eu acho que os vídeos do antes Que eu tava pulando o vídeo pra tentar ver Ele separou os vídeos do antes, do... 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 do João Mano, tá tudo separadinho aqui do Hugo O vídeo tem 18 minutos, mas não vou assistir inteiro, tá? Vou pular pras partes que eles tão explicando Só pra mim tentar entender o que tá acontecendo aqui com vocês, beleza? Eu acho que deve ter muita gente que tá perdida ainda Então vamo lá, galera, o link do Tuga News aí do vídeo vai tá na descrição Vocês vão lá dar uma olhada e deixa o like lá, tá? Tuga News, vou utilizar o seu vídeo aqui, tá? Obrigado Então vamo lá, galera, o vídeo aqui já tá no... Eu coloquei nos F50 porque é onde começa a falar o Hugo Que eu não sei... eu não sei... cara, eu não sei o que tá acontecendo Vamo assistir junto aqui e... go! Tentou muito por menores Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá, isso que eu ia falar Eu vi uns negócios desse tipo, mas eu não fui a fundo pra tentar entender Eu só ouvi a galera zoando, falando sobre a Team Strada Também que eu nem sabia o que que era a Team Strada Tipo assim, ignorância minha, tá? Não tô diminuindo ninguém não Mas é que eu não sabia mesmo Eu sei que tava essa treta antes Agora tem outra treta agora que eu também não sei o que tá acontecendo Tem áudio do Windows Se calhar ter numa prisão realmente é coisa que ninguém perdoa Vocês podem ter lá dentro um grande assassino Ou uma pessoa que fez o pior crime de todos Mas um pedófilo nem um pedófilo Pior crime de todos É uma guapa coração Tô brincando, tô brincando Ah, pera, então ele postou esse vídeo, o Hugo Strada E agora o Ant vai responder no Instagram Vamo ter que... Vamo se analisando aqui Vamo analisando o vídeo, então Tá, tá no começo Tem 18 minutos Não vou assistir inteiro, cara Porque é muito tempo Vamo pular, vamo pular Ele tá... Opa, calma aí Tá... Não xinga, não xinga antes Esse tipo de pessoas no YouTube Mano, é cancer, é um cancro Meu, eu tô a falar de ver este gajo O que que é cancro? Esta pessoa, esta pessoa aqui Não é bem da cabeça, ok? É uma pessoa que só quer saber do dinheiro Que se aproveita das crianças Dos próprios pais Eu não tô a dizer isto só para prejudicar São factos Eu falo com pessoas Tu achas que não, mas eu tenho os meus contactos, meu puto Eu sei como é que tu és Eu sei o tipo de pessoa que tu és Dizes que tens a tua SIC E que dás um pay de Portugal inteiro Vai querer saber Mano, shut the fuck up Baixa o teu ego Calma, calma Calma aí, vamo entender Caraca, mano Começou a xingar inglês ali do nada Tá, o Hugo fez aquele vídeo Falando sobre as acusações lá O vício de pedofilia, não sei E agora o anjo tá respondendo no Instagram E tá falando um anjo dele também aqui, né? Falou que o Hugo se acha, não sei o que Tá complicado, gente Por isso que eu... Mano, é por isso Peraí, deixa acabar Ok, os putos que ainda não têm cabecinha, mano Pra pensar Deixa eu de apoiar este tipo de pessoas, meu Claramente vê-se a ganância nos olhos dele, meu Meu Ah, meu Dá-me nojo Dá-me nojo Saber que estas pessoas Conseguem ter uma audiência no YouTube, meu Tenho muitas saudades do YouTube antigo, meu Onde não havia estas... Eita, calma, calma Mas que irrita-me Porque ele já tocou em pessoas Que me são queridas a mim E não foi de maneira boa Ele fez chantagem Ligou Jogou jogos emocionais Com pessoas que são minhas amigas, meu E que nunca lhe fizeram nada Por isso Eu não tô aqui inventadas nenhumas Esta pessoa é uma... Ok? Não sigam esta pessoa Deixem de seguir Bloqueiam-no em todo o lado, meu Tá, vamos dar pausa aqui pra entender, cara Como eu falei, galera Eu não tô aqui pra dar a minha opinião Porque eu não entendo muito o que tá acontecendo Também ainda não quero me envolver nessas tretas É uma acusação de cada lado É um falando que tem prova Outro falando que tem prova Outro falando que tem contato Outro falando que sabe de tal coisa É tipo um jogo por trás aí Que a gente não... Parece que a gente não sabe o que tá acontecendo muito, velho Só... A gente só sabe o que eles tão falando, né? Deixa eu tentar pular um pouco aqui Ah tá, agora o Hugo tá respondendo agora Vamos ver Direito de resposta É a tri... É a época É a época É a época Então é assim Eu nunca entrei em bifes na internet Mas já chegou a altura de parar de levar porrada É tudo pelo Instagram, né? Sim A estreita no Instagram, não é? No YouTube Sigam-no Ao contrário do que ele faz comigo Não me bloqueiem Sigam-no o que ele vai precisar E outra coisa Outra coisa Hoje Hoje Vai ser um dia épico para muita gente Ok? E digo-te uma cena Se tu fizeste esse vídeo É porque estás com o cu apertado Ou então achas que não tens o cu apertado Mas depois tu brincando É bom ter, né? Relativamente ao meu vídeo Sabe porquê? Senão sai tudo E outra coisa Brincado Vamos falar pessoalmente Aliás, se tu quisesses mesmo Ser como tu dizes Tu falavas Comigo ao telefone Tens o meu número Falas na net Porque tu Estou louco Ah não, mano Os caras tudo tem o número do outro E estão tretando no Instagram, gente? Que que é isso? Que mundo é Os caras têm contato E estão brigando no Instagram Ah, mano Eu acho que eu vou brigar aqui Com minha mãe aqui Pera aí Vou fazer um stories aqui, né? Para brigar com ela aqui Não, futuramente eu tenho certeza Que vai ter treta com gente Que mora na própria casa Pelo Instagram Vai estar em cômodos diferentes Tipo, vou estar aqui no quarto Meu irmão na sala E a gente vai estar brigando pelo stories Vai ficar assim o futuro Tu é que tens muito a perder, sabes? É É complicado, gente Cada pessoa tem prova Tem o seu que Mas ninguém Opa Vídeo às nove e meia Diz aí que eu vou estar a ver Outra coisa Tu és uma pessoa Que faz bullying Às pessoas na internet Para ganhar dinheiro Porque tu não ganhas pouco dinheiro Nos vídeos que fazes, ok? E o teu conteúdo Para mim Eu não digo palavrões É mítica Desculpa, mas é Para mim é Opa Não digo palavra não Mas é Mas você é um boboca É assim que ele fala Ah, agora está da hora Calma aí gente Family Freddy Mano, tem um cachorro Atrás dele aí Bonito Cachorro bonito Com quem é que estás a brincar Porque eu não sou da vossa estirpa Eu sou de uma estirpa diferente Mas se eu quiser jogar o vosso jogo É muito fácil Porque é medíocre É só Qualquer pessoa sabe o fazer E outra coisa Se tu tens conexos Eu também tenho E os teus conexos Tá bom Como eu falei Mano, tem treta por trás também Porque a galera fala Que tem Meu Deus, eu estou enrolando A galera fala que tem provas Tem contatos Mas tudo por trás E não solta Então é uma treta difícil Para a gente aqui Vou pular um pouco Galera, eu sei que tem Mais explicações aqui dele Pelo que eu estou olhando Aqui na barrinha Ele vai mostrar Vídeo do Ant Pelo visto é vídeo do Ant Que ele tinha falado Que o Ant Goza com as pessoas Ganham dinheiro assim Então assim Eu vou pular essa parte Porque não faz sentido Mas eu vou pular Então Foi a réplica Foi a resposta Do Hugo Para a gente entender Um pouco melhor Então a treta por enquanto É entre os dois Mas eu sei que tem Mais gente na treta Vamos pular Vamos pular agora Porque o O Tuga News Aqui vai falar um pouco Vamos ver Tá, era os vídeos do Ant Tal como o Hugo me ensinou O mesmo público Um vídeo no YouTube Às nove e meia da noite Do dia de ontem Esse vídeo eu tive Durante pouco tempo online Mas assim que eu saio O filho da Almeida Então o Hugo Ele falou que ia postar O vídeo de nove e meia Postou Mas o vídeo já saiu do ar Entendi, entendi Nesse vídeo Era o Hugo Estrada ter uma conversa Com o Windows Depois de tudo o que aconteceu De ter sido acusado Podófilo e tudo mais E no qual supostamente O Windows no vídeo Estaria um pouco Contra os seus amigos Amigos esses O Ant, João Sousa E no meio Não contra diretamente Mas não estaria a concordar Com o que eles estariam a fazer Ora vejam Ah tá Não, daí eu vi um pouco Galera Esse áudio eu vi um pouco Eu tenho algum Acho que muitos canais Se postaram no YouTube Mas daí eu vi um pouco Então assim É complicado Era treta com o negócio Que eles tinham acusando ele Lá, o Hugo Agora já é treta Que o Hugo soltou um áudio Junto com o Windows Do Windows Falando que não é amigo Do pessoal lá Que é o grupo dele Só que ele fala Que ele é Que ele tava sendo Chantageado Um negócio assim Ai meu Deus Meu Deus do céu Cara Faz eu acho que uns dois anos Uns dois anos Mais ou menos Que eu faço conteúdo Voltar a Portugal Mais ou menos uns dois anos E não tinha nenhuma treta Dessa cara Não tinha Não tinha treta No YouTube Poderia ter por trás Mas pelo menos assim Na internet mesmo Não tinha cara Novidade Tô até achando Estranho até Vamos ver um pouco Esse áudio aqui Vocês podem encontrar Na internet aí galera Mas eu não vou ouvir Inteiro aqui não Porque eu já vi um pouco Por uma edição Do João Souza Que demorou mais ou menos Se calhar uma hora A fazer Dos vídeos Que já estavam Ah Ele tá reclamando Que o João Souza postou Tipo Um vídeo Editado Do Hugo Que ele pegou na internet E foi colocando os vídeos Que estavam na internet Estavam na internet Não sei se ainda tá Eu sei que o João Souza Postou um vídeo Também respondendo Ah caralho É assim É uma treta gigantesca Isso Isso faz sentido Não estou falando Não estou falando que está Não estou falando que está certo Estou falando que realmente Se vocês querem provas Mais que provas Que o YouTube em Portugal É uma mentira Eu vou só dizer uma cena Apagaram o meu vídeo Apagaram o meu canal Já Eu vou mostrar Como assim cara Mas vocês vão ver o áudio Vocês vão ver o vídeo Tudo que saiu Tudo Vocês vão sair Vocês vão ver tudo Vocês acham que eu me prendo Por um canal Ou por um vídeo Nossa Agora entendi por que Que eu não acho O canal do Hugo Eu nem sabia que ele tinha canal Eu não sei o que aconteceu Ele falou que o YouTube apagou Vamos ver Retamação de invasão E tecnologia Só conta Pior que tudo Apagaram o canal da Tim Agora mesmo Por isso é assim É só pra dizer Que isto vai pra tribunal Opa Eu acho melhor Eu deixar o vídeo por aqui Galera Porque eu não quero Ter o canal excluído Tô brincando Ó YouTube É só notícias Estou só Passando notícias aqui Não me exclui Por favor Tá cara Mano Tá muito complicado Muito complicado A bateria da minha câmera Tá acabando Mas vamos ver mais um pouquinho Pra gente entender melhor aqui Eu vou pular cara Porque agora O canal do Hugo Foi excluído Vou pular pra parte do window aqui Porque a gente já viu O Hugo falando bastante também Então vamos ver um pouco Da outra parte aqui Falando um pouco Carrega aí Vamos ver Eu não contei nada disso A ninguém Inclusive a minha namorada Não contei Eu só contei Este senhor que tá aqui O único senhor que sabe disso Opa calma aí Antes Tá aí tá falando do áudio Nota-se claramente Com a minha voz Todos os meus amigos Que estão aqui Onde é que ele tá Que estão aqui Reparam nisso Que estão aqui Todos eles reparam nisso A chantagem em questão É sobre a minha esfera Não era amigo ali não Tô brincando Ninguém devia ser chantageada Ok Não é ok É chantagem é ruim mesmo gente Não estou falando desse caso Estou falando que chantagem é ruim Ai meu Deus Você quer rolar um selinho ali Poderia hein Chipo hein Isso envolve um crime Muito, muito grave Eu sou das únicas pessoas Que nunca teve nada a apontar Nunca me tinha em nada Nunca me tinha em problemas Na net Igual em mim Eu também não cara Não gosto disso Tá então agora Best friends Best friends De novo Apenas A tentar Numa Situação Que eu ainda não posso contar Toda Porque interfere Lá está Com uma outra Pessoa A tentar Jogar para o meu lado Inclusive Galera Eu vou deixar a pausa aqui Já vimos um pouco de cada Eu acho que tem muita gente aí Que também está meio que não Entende mas não entende tudo Porque tem muita coisa por trás Que está acontecendo Cara Como eu falei galera Eu não estou aqui para tretar Para dar a minha opinião Porque eu não entendo muito Então eu não sei realmente O que está acontecendo Tem muita coisa por trás Dá para ver que Cada lado fala assim Ah mas eu conheço pessoas Que sabem não sei o que Ah mas eu conheço também Ah mas eu tenho provas Ah mas eu também tenho provas Mas não posso passar Se não envolve Cara É uma treta por trás Que a gente não sabe Se realmente existe Ou se é que só falando Não sei o que Mas que é bem grande Cara E assim galera Muita gente estava pedindo Para me falar Para me comentar sobre Mas eu não tenho muito O que falar galera Vamos deixar acontecer Sempre que acontecer Essas coisas de treta No YouTube Eu sempre falo Eu sempre falo Galera Vamos deixar acontecer Vamos deixar acontecer Para a gente ver O que realmente está acontecendo Vamos ouvir todas as partes Sabe Isso que eu acho certo Vamos deixar ver Vamos deixar o que vai acontecer Já faz uns dias Eu demorei uns dias Para mim gravar esse vídeo Porque realmente Eu não gosto de me meter nisso E eu não quero falar bobeira Por isso que eu falei Vou analisar junto com a galera E vamos tentar entender junto Comentem aí O que vocês acham O que realmente está acontecendo De que lado vocês acham Que está certo Porque eu não sei Estou sendo sincero com vocês Eu tentei entender um pouco melhor Espero que vocês aí Que não sabiam muito também Tenham entendido um pouco melhor também Depois disso E vamos ver os próximos capítulos Dessa novela mexicana Da treta no YouTube português Que está aumentando cada vez mais Está complicado Obrigado Tuga Pelo vídeo aí Que você separou cortadinho Os áudios todos Os vídeos no Instagram Porque essa treta nem é no YouTube mais Agora é treta do Instagram É do Instagram Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se rolar mais coisa aí Eu vou trazer aqui Para a gente conversar Para a gente ver o que está acontecendo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Se inscreve no canal Se não for inscrito E até o próximo vídeo E tchau Que a bateria da minha câmera Está quase acabando Meu Deus